Falando em redação, que é o nosso papo favorito aqui do canal, quais foram os temas dos vestibulares aí pelo Brasil? Você já parou pra pensar se as abordagens se conectam? Se teve alguma coisa a ver com pandemia? Se tiveram realmente todos os vestibulares prometidos? Porque 2021 foi um ano de incerteza, né? A gente não sabia se teria prova, se não teria, se teria restrição, tempo, passaporte da vacina. Como toda essa dinâmica dos processos eletivos e concursos públicos e vestibulares aconteceria, mas chegamos aí e eles, de fato, aconteceram e trouxeram muitas abordagens. A galera aí especulava, vai cair covid-19, vai cair saúde, vai cair o caos da saúde. Será que caiu? Você fez algum vestibular, algum processo que caiu a saúde, caiu a pandemia ou você conseguiu citar o covid? Vem comigo que eu vou te mostrar aqui os principais temas que foram abordados em 2021. Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Shai, aqui do Redação Online, a sua plataforma favorita que eu sei de redação e correção de redação. E eu trabalho aqui sempre com vocês a redação, né? Que é o meu xodózinho lindo e maravilhoso. Aproveita, então, que você gosta de ter redação comigo e deixe seu like, inscreva-se aqui no nosso canal e ativa as notificações, porque sempre, sempre, sempre tem vídeo novo pra vocês. E você também pode deixar o seu comentário aqui bem lindo, amorzinho da prof, que nós colocamos a sua abordagem aí em pauta pra trazer um vídeo que você queira, que faça sentido aí também nos seus estudos. Hoje, eu quero te falar e te contar, conversar um pouquinho com vocês aqui, a respeito, então, de quais foram os principais temas abordados em 2021, né? A gente já sabe que o tema geralzão aí do Enem foi a invisibilidade e o registro civil. Surpreendeu? Pouco, né? Por quê? Porque o vestibular, o vestibular não, né? Porque a prova do Enem, ela não nos surpreende do ponto de vista de ser um problema brasileiro, tá? Então, isso não surpreende. Ela surpreende só qual vai ser o tema. Alguém acertou, alguém não acertou. Dificilmente alguém acerta, claro, que eu acho que o Inep deve ter um radar lá, que fica olhando, né? Ah, o professor citou isso, o outro aquilo, o outro... Ele não coloca. E pra quem queria muito citar o Covid, falar em relação à pandemia, né? O Enem possibilitou, no temas, né? Invisibilidade e registro civil, a ideia de que quem não tem registro, quem não é um número, quem não é contado como um cidadão em relação a dados no Brasil, não tem CPF, não tem RG, não tem CISP, não tem Nascimento, acaba não tendo acesso ao cidadão emergencial e também não teria acesso à vacinação. O que excluiria aí de uma situação de cidadania. Então, dava de abordar, sim, esse exemplo dentro da prova do Enem. Era possível, tá? Agora, a gente tem o Foveste, Unicamp, o FPR, né? Pra pensar que abordagem eles trouxeram, e até a própria UFSC, né? A Universidade Federal de Santa Catarina, que não teve investido lá em 2021, mas teve o último lá em 2020, né? A Santa Catarina foi um dos que não abriu para ter o processo seletivo em 2021, tá? Deixou lá de cantinho, esperando novas decisões para 2022. Então, a gente tem que pensar agora, beleza, Enem foi isso, Enem trouxe problema social, não surpreendeu, tá? Trouxe abordagem, trouxe uma questão de cidadania. E a Foveste? A Foveste vai trazer aqui pra vocês, deixa eu ler aqui junto com vocês, ó. A Foveste 2021 trouxe o seguinte tema, O mundo contemporâneo está fora de ordem? Gente, o mundo contemporâneo está fora de ordem? Foveste 2021. Um tema extremamente filosófico, extremamente multidisciplinar. Vai ter aluno que, nossa, nem sei por onde eu começo a minha abordagem. Mudança de comportamento, mudança de tecnologia, meio ambiente, o passado e o presente, que já foi tema, inclusive, da Foveste, né? A valorização do passado para impedir o presente. Como eu olho a Foveste? Foveste você olha sempre de uma perspectiva filosófica. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Quando você entra no vestibular da Foveste, na segunda fase, que é quando tem a redação, você tem que entrar preparado para escrever sobre um tema que você nunca pensou antes, tá? Você tem que estar preparado para sair do ponto de visão da caixa, olhar aquele tema e começar a debater da forma mais tranquila e eficiente possível, sem se desesperar do tipo, meu Deus, o que a Foveste está pedindo nesta prova? Porque é assim que a Foveste funciona, extremamente filosófica, uma abordagem ampla, que, às vezes, dificulta um pouquinho o candidato a conseguir estabilizar qual vai ser a tese e seguir uma linha, mas sim, a gente trouxe aqui. Eu gostei muito, eu adoraria fazer, que é o mundo contemporâneo, está fora de ordem. Se você fez a Foveste, diz para mim qual foi a tese que você utilizou para falar a respeito dessa abordagem. Depois, eu tenho aqui para vocês a Unicamp, tá? A Unicamp traz duas propostas. A primeira delas, olha que interessante, né? Era um discurso político sobre a derrubada de estátuas. E o outro poderia ser um texto de entrada para um diário no papel de um trabalhador que ficou exposto ao coronavírus. Opa! Então tivemos aí, na Unicamp, um diário de um trabalhador que ficou exposto ao coronavírus. E daria de direcionar ali os trabalhadores de mercado, os trabalhadores de postos de gasolina, os trabalhadores da saúde, que a maioria foi na perspectiva da saúde, tá? Então, ou você seria um vereador que faria um discurso a respeito da retirada derrubada de estátuas. Gente, parece até que leu o futuro, né? Quando veio aí a B3 a B3 e colocou o touro lá em São Paulo e foi mandado retirar a estátua, né? Então, esse discurso da retirada da estátua, nossa, assim, ó, Unicamp, visionário, assim, prevê o futuro. Ou então, um diário de alguém que ficou, não dizia qual profissão, mas um trabalhador que ficou exposto aí ao coronavírus. Para quem queria falar sobre a pandemia, foi um prato cheio. Então, viu? Teve pandemia, sim, nesses vestibulares aí. O que vocês acham? Difícil ou fácil? Sai, Unicamp vai sair do ponto do que a gente está acostumado de texto, dissertativo, argumentativo, quatro parágrafos, proposta de intervenção, ou não, perspectiva, texto circular, retoma a tese, retoma os argumentos, né? A Unicamp coloca aí uma diferenciação, tá? Assim como a UFES, que também faz várias possibilidades de texto e não traz só um tipo de texto. Depois a gente tem aqui a UFPR, né? Que foi adiada várias vezes. Se você fez o UFPR, você ficou ali, vai ter, não vai ter, né? Teve o adiamento e tudo mais, mas no fim, teve a prova e a prova trouxe a questão de gênero, né? E dentro dos textos motivadores era para ter interpretado o seguinte, traz aqui, ó, que o gênero deve ser irrelevante, né? Deveria ser irrelevante, mas não é. Que é a questão do contexto das mulheres no trabalho. Essa divisão entre trabalho feminino e trabalho masculino e a tese em geral, para quem não conseguiu entender porque trouxe os textos motivadores e cabem dentro da questão, era que o texto deveria ser irrelevante, mas ele não é, vem essa divisão. Então nós temos aqui, olhando uma perspectiva assim, né? Enem trouxe questões de cidadania. O VESH trouxe a questão do mundo contemporâneo em perspectiva de vida, tá? O NICAMP vai trazer a exposição de ideias enquanto quero tirar uma estátua da cidade, então quanto eu vou argumentar, quanto eu vou me expor, quanto eu tenho domínio disso enquanto vereador, né? Depois trouxe a questão ou um trabalhador na pandemia, então trouxe bem para a vivência a ideia de relato de um profissional, seja profissional vereador ou então um profissional que trabalhou durante a pandemia. a UFPR em gridas e vindas salvaram-se todos trouxe a questão da identidade ali de, não identidade de gênero, né? Mas a identidade feminina enquanto classe trabalhadora e essa divisão que existe salarial, a questão do preconceito entre serviço de homem e serviço de mulher, a questão da capacidade feminina que muitas vezes é abordada nos empregos ou nas profissões. E aí a gente tem aqui que eu trouxe para vocês também a UFSC. A UFSC não fez o processo em 2021, mas eu trouxe de 2020, que eu acho que é legal porque é uma abordagem também diferente, né? E trouxe. A exclusão social e o direito à educação no Brasil. A exclusão escolar e o direito à educação. Então, e por fim eu trouxe a UFSC, né? A UFSC aqui para vocês. Não teve vestibular em 2020 porque a UFSC faz assim, ó. Faz o processo em 2021 e chama de 2020. Faz o processo em 2020 e chama de 2021 porque é o que vale para o ano seguinte. E aí, como não teve devida por NERIA, mas eu peguei pelo menos o último para vocês. E o último vai trazer a seguinte abordagem, tá? Exclusão escolar e o direito à educação no Brasil. Exclusão escolar e o direito à educação no Brasil, que é um tema que poderia muito bem aí trazer até dentro do Enem, né? Exclusão social e o direito à educação no Brasil. Não é um tema que surpreendeu em nada, não é um tema que pega os candidatos despreparados. Educação, saúde e direitos sociais, na maioria das vezes as pessoas vêm muito bem preparadas, pelo menos, em relação ao repertório e conhecimentos, tá? Então, aqui, o vestibular da UFSC não, também não tem, digamos, uma característica aí de trazer grandes surpresas. E essas foram as abordagens. Então, a gente teve cidadania, a gente teve abordagem social, a gente teve questão de gênero, né? A questão de pandemia, assim, pra, né, satisfazer os que queriam muito falar sobre a pandemia. Claro que em todos ali é possível falar de pandemia, fazer alguma citação referência, porque a pandemia mudou os comportamentos. Então, se você usou pandemia, acredito sim que esse repertório tem sido super válido, uma vez que a pandemia afetou todos os campos sociais e eram possíveis. Eu te aguardo aí no próximo vídeo, tá? Ó, um beijo, bons estudos e conta aqui pra gente qual foi o vestibular ou o processo seletivo que você fez e qual foi a temática que caiu, né? Pra gente ter aí mais uma troca de ideia sobre quais foram os temas que pelo Brasil afora aí foram cobrados, hein? Redações. Tchau, tchau.